Pessoal, ótimo feriado pra todo mundo, já encaminhando aí, emendando no final de semana, vamos se cuidar rapaziada, mas vamos aproveitar a vida dentro do possível, muito obrigado pelo carinho da audiência, grande abraço, rumo a 100 mil inscritos aqui no canal, é a escalação do Inter que vocês querem, eu sei, vocês gostam da antecipação do time, eu sei que vocês gostam de saber antes, e dentro do possível, o Vaga traz as informações antecipando as escalações de Grêmio e Internacional, porque sim, graças a Deus, jornalista tem que ter fonte, e eu tenho as melhores, muito obrigado, minhas fontes, o Inter tá escalado e você vai saber agora aqui no canal do Vaga, o time que começa o jogo, hoje eu vou de amarelinho aqui, ó, aqui no canal e na tela da Band, nos donos da bola com Research Moda Futebol, segue os caras lá. Ah! E já vou começar com a aposta do Vaga pra Internacional e Vitória, Vitória e Internacional, nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, anota aí, anota aí, vai dar 2x1 pro Internacional lá em Salvador, 2x1 pro Inter, eu já apostei, quer apostar comigo? Vem aqui embaixo, no primeiro link, no primeiro comentário fixado, o link com o bônus pra vocês apostarem também no mais confiável, no mais forte de todos, o 1xBet, o mais confiável do mundo, sim, e que tá oferecendo ótimos ganhos pra esse jogo. Vai lá e aposta, e ganha o dobro do valor que você apostar neste primeiro depósito. Eu coloquei 100, não utilizei o código, se você utilizar o código, você vai ganhar mais 100, vai ficar com 200 pra apostar, se você botar 200, vai ganhar mais 200, se você botar 300, vai ganhar mais 300 pra apostar no mais confiável. O 1xBet, eu já botei lá, 2x1 pro Inter, 2x1 pro Inter, e eu tenho acertado ultimamente, tenho errado em um ou dois gols assim só, só em um ou dois gols, tá? Mas bota lá, ambos marcam, e bota lá, vitória do Internacional, que tu vai te dar bem, meu camarada! Olha só, vou falar sobre o time do Inter, mas antes eu quero dar uma explicação aqui, porque o dom de comunicar são poucos que tem, e a comunicação é uma arte, a comunicação é uma arte, e às vezes eu não consigo me comunicar direito com vocês, tá? Eu trouxe uma informação ontem sobre a situação que envolve o técnico Miguel Ángel Ramírez, no vídeo sobre o zagueiro Sidney, tá aqui embaixo, tá aqui no meu feed no YouTube, não sei se é feed no YouTube, mas tá aqui nos vídeos que eu publiquei na quarta-feira, tá? Sobre o zagueiro Sidney, a situação dele, que ele pediu 450 mil pra jogar no Internacional, tem mais um ano de contrato lá, mas as negociações pararam. Essa negociação e outras, inclusive de renovação de contrato, elas pararam um pouco. Por quê? Por quê? E aí é importante, tá? O Ramírez vai ser demitido? Que história é essa, Vaguinha? Eu vou explicar pra vocês aqui. Gente, tinha uma negociação muito bem encaminhada, tá? Com o zagueiro Sidney, uma outra situação também de renovação de contrato, mas foi dito pro pessoal dar uma segurada. Ó, vamos dar uma segurada, porque a gente precisa saber o que vai acontecer aqui nos próximos jogos, tá? Absolutamente natural, gente. Nada muda, nada muda. O que vocês estão ouvindo dos dirigentes é discurso externo. Ah não, o Ramírez é o nosso técnico até o final do contrato. Gente, quanto tempo vocês acompanham futebol? Eu acompanho futebol desde que eu nasci. E eu ouço rádio desde os oito anos de idade. E eu ouço os dirigentes dizerem isso, que o técnico vai cumprir o contrato desde que eu me conheço por gente. Então não muda absolutamente nada. O que tem é essa situação, que confirma essa tese que eu tô colocando pra vocês aqui. Ela confirma a tese de que nada mudou no futebol, né? Então pode acontecer aí, se tiver uma sequência de resultados negativos, uma mudança de técnico no Internacional. Ou vocês acham que a direção vai morrer abraçada com o Miguel Ramírez? Eu acho que o Inter tem uma sequência muito boa pra encaminhar vitórias. Pra dar uma arrancada muito boa no Campeonato Brasileiro. Mas se isso não acontecer, vai trocar o treinador. Agora, vai trocar o treinador. E aí não é só opinião, é informação que eu tô trazendo pra vocês aqui. Mas é algo absolutamente normal. Então a situação é essa. Eu não tenho nenhuma informação de que o Inter vai demitir o Ramírez na quarta-feira, na segunda-feira, depois do jogo de domingo. Não, não tem essa informação. Agora, se os resultados negativos se repetirem, sim. Ele pode ser demitido por essa direção, que vai seguir o projeto sem o técnico. É isso, é isso. Gente, o time que começa o jogo hoje, tá? Começando por uma grande novidade. Patrick volta ao time titular. Depois de muito tempo no departamento médico, ele já entrou no segundo tempo no jogo contra o Esporte Recife, e ele será titular na noite de hoje contra o Vitória da Bahia. Acordei hoje com a mensagem no meu telefone. Esse aqui é o time que vai começar o jogo. Ô, coisa boa. Como é bom ter fonte, como é bom ser bem informado. Aliás, jornalista mal informado não vai adiante. E o Vaga vai adiante porque tá sendo alimentado com muitas informações. Então, Patrick será titular. Onde vai jogar Patrick? Aberto pelo lado esquerdo. Será o extrema pelo lado esquerdo. Claro que vai ter aquela variação que sempre acontece no esquema de jogo do técnico Miguel Ângel Ramírez. Vamos lá. Até anotei aqui pra não me perder. Marcelo Lomba, Sarávia, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés. Nenhuma novidade no sistema defensivo. No meio de campo, também, nenhuma novidade. Rodrigo Lindoso, continua substituindo o Rodrigo Dourado, que tá no departamento médico. Edenilson e Tyson. Nenhuma novidade aí, né, gente? E no ataque, Caio Vidal e Yuri Alberto. E Yuri Alberto terá sequência como titular e o Patrick. Tiago Galhardo continua no banco de reservas. Eu acho que aqui a grande novidade é o Patrick e também a gente pode apontar como novidade a sequência ao Yuri Alberto como homem de referência. Gente, é um esquema muito... É o time ideal do Inter neste momento. Porque não tem o Rodrigo Dourado. Eu considero esse o time ideal. Eu só trocaria e mudaria o esquema. Eu colocaria Paolo Guerreiro, que não pode porque tá na seleção peruana, ao lado do Yuri Alberto e faria um losango no meio com Lindoso, Edenilson, Patrick e Tyson. E aí, Caio Vidal e Yuri Alberto. Pode variar durante o jogo. Ele pode variar trazendo o Caio um pouco pra dentro. Pode variar pro 4... Pode variar pro 3-5-2. Pode variar pro 4-4-2, com losango no meio. Pode ser o 3-6-1, só com o Yuri Alberto lá na frente. O Rodrigo Lindoso sempre faz a saída de 3 lá de trás. Pode também fazer a cobertura dos zagueiros. Então, vocês já sabem, eles estão pegando o jeito do técnico Miguel Ángel Ramírez. Era isso. Confirmado o time. Lomba Sarávia, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés, Lindoso, Edenilson e Tyson. Caio Vidal, Yuri e Patrick. Vai lá e aposta na One X Bet. Eu apostei 2x1 Inter. Um grande abraço. Bom jogo a todos. Ah, repercussão, claro, aqui no canal do Vaga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.